O caso está a ser investigado por hoje em dia. A gente tem que ver o caso de 9 metálogos, mas 21 contas, algo que não há o atendimento desde 15 anos. Se ensinou, a qualquer questão é muito importante. A gente tem que ver o caso de 9 metálogos, mas 21 contas, algo que não há o atendimento desde 15 anos. A gente tem que ver o caso de 9 metálogos, mas 21 contas, algo que não há o atendimento desde 15 anos. Os pegas, o meu xeio, os toquem morrinhas. Isto é que era muito triste. Sonhar com os dias, todas as mesas. Estes três dias dormen, e é que ainda não descobri. Nenha ideia, há de formar experimentos. Os imagina, como uma faca de morriar peças, cada vez em conta de 10% perdida. E que é isso? Prémio Negócios Sustentabilidade 2030. Vamos reconhecer, divulgar e premiar as melhores políticas de prática. Obrigado.